Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz e uns presentinhos que eu ganhei pro meu AP e eu vou começar mostrando esse mega presente que eu fiquei super empolgada quando eu ganhei que é uma TV de 32 polegadas, ela é meio grande pra eu me colocar aqui no colo e mostrar pra vocês mas tá na caixa também foi minha mãe que me deu então obrigada mãe, beijo e eu vou mostrar mais coisas que eu ganhei na sequência, vamos lá que é bastante coisa gente, eu não sei nem por onde começa ai vamos ah tá, minha mãe também vamos por pessoas a minha mãe me deu esse quadro lindo da Watt que eu tava querendo muito claro que não são minhas fotos ainda eu tirei o plastiquinho que tava aqui mas eu ainda não coloquei as minhas fotos esse quadro com certeza vai pra minha sala pro meu quarto, eu não sei, não decidi ainda mas eu amei esse quadro, eu tava doida nele então gente, eu vou começar a mostrar pra vocês agora as corujas sim, corujinhas porque eu amo coruja e eu ganhei muita coisa nesse fim de ano de coruja a tia do meu namorado ela me deu uma cesta que veio chocolate umas coisas cadeiras que ela faz uns doces deliciosos e veio umas corujinhas ela me deu essa corujinha aqui de tecido olha, bem fofinha que gracinha amei e me deu veio essa pequenininha aqui na cesta e veio este cofrinho aqui de coruja como eu tô um pouco exagerada o que que eu fiz? fui na loja e comprei as primas daquela corujinha do cofrinho eu comprei a rosa e comprei a prata ó, só uma caixinha ainda ó, essa aqui que por enquanto eu só tô usando a dourada ali em cima da minha escrivaninha gente, porque o meu quarto é muito pequeno aqui na casa da minha avó e eu não tenho espaço então tá tudo meio bagunçado o meu pai e minha madrasta eles me deram essa coruja aqui lindona que ela é mais chique assim, né tem espelho tem brilho e tal que essa com certeza vai pra minha sala da minha sogra e do meu sogro eu ganhei essa corujinha aqui que é um peso de porta ai, eu achei ela mega fofa gente ela é muito fofinha ela é bem pesadinha bom, sabe? pra segurar a porta pra ela não bater e ganhei também essa mega coruja que é um cofre gente, é muito grande eu espero que eu tenha dinheiro suficiente preencher essa coruja só que ela não vem com aquele buraquinho pra você tirar as moedas ai eu acho que eu vou mandar a serrar e colocar uma borrachinha porque eu não vou ter coragem de quebrar essa coruja e a minha sogra e o meu sogro também me deram esse travesseiro aqui que é do mesmo colchão que eu tenho e eu tenho o travesseiro também dessa marca só que esse é um modelo novo que eles lançaram que é aquela espuma que volta, sabe? tipo a espuma da NASA não sei e ele é magnético e eu ganhei também esse aqui eu ganhei hoje a minha cunhada me deu essa franha lindona também de coruja o meu namorado me deu esse multiprocessador aqui que ele vem com liquidificador espremedor de laranja e aquele negócio de cortar verdura essas coisas processador mesmo de alimentos que ele é 3 em 1 eu adorei adorei ele me deu também esse copo e veio chocolate, né gente? porque esse copo é da Cacau Show e daí você comprava lá tudo de chocolate e o copo saia não sei por quanto e tal e aí eu gostei do copo ó, Bela, desculpa pra ganhar chocolate, né? e aí eu ganhei o chocolate e o copo ah, gente eu também ganhei o micro-ondas do meu amor só que não dá pra eu mostrar ele aqui pra vocês agora porque ele tá guardadinho ele tá todo embalado faltam uns 2 meses ainda pro meu AP ficar pronto então a gente resolveu deixar ele embaladinho pra não pegar poeira não sujar e tal, né? porque aqui na minha avó eu uso dela então não preciso abrir o meu agora mas quando tiver lá no meu AP eu mostro o micro-ondas pra vocês, tá? da minha mãe eu ganhei esse copo lindão também olha que lindo todo cheio de corujinha que é da Watt e ganhei essa agenda também pra esse ano que é da mesma linha olha que fofo amei e agora eu vou começar a mostrar as coisas que eu comprei, né? porque acabaram os presentes vamos lá seguindo a linha dos corujinhas eu também comprei esse já divertido de colar em vidro, sabe? ele cola em todas as superfícies lisas tipo vidro, espelhos e azulejos custou R$19,90 é da Watt também e eu comprei uma corujinha que eu adorei gente olha que fofa ela é branquinha assim só que ela muda de cor deixa eu deixar aqui pra vocês verem ó verdinho ela ficando roxa depois rosa gente eu achei muito fofa essa corujinha e nessa aqui que é uma corujinha de LED eu paguei R$24,90 e é da Watt também comprei também essa malinha olha que fofa que é toda de corujinha que serve pra guardar biju essas coisas e ela é toda pink por dentro já coloquei umas coisas aqui então eu vou virar porque senão eu vou fazer bagunça e essa daqui também é da mesma linha da Watt e custou se eu não me engano R$59,90 eu acho que foi isso mas eu amei gente ela é muito linda e eu tava precisando de alguma coisa maiorzinha pra colocar assim brincos colares mais de festa e aí eu coloquei tudo aqui dentro vai servir pra decorar o meu EP também bom as corujas acabaram até que enfim né mas seguindo a linha fofinha eu comprei olha que interessante gente tá até aberto aqui esses fregadores que ele vem os fregadores pequenininhos ó de coraçãozinho de placa escrito love e vem a cordinha daí você estica ela e pendura suas fotos eu achei muito legal eu achei numa papelaria aqui na minha cidade mesmo e eu paguei R$5,80 eu acho que vai ficar bem bonitinho lá no escritório vai ficar bem legal na parte de organização também eu comprei essas caixas eu peguei um indicado pra vocês verem eu comprei essa caixa aqui ó na verdade vieram 10 dessas gente 10 caixas dessa essa não é a menor tinha um um pouquinho menor que essa e aí vieram todas assim uma dentro da outra sabe uma é um pouquinho maior que a outra só e foram 10 eu comprei no Privalha e eu dei cento e pouquinho nessas caixas nas 10 eu achei super barato porque aqui na minha cidade uma caixinha dessa é uns 20 e poucos 30 reais então eu dei cento e pouquinho nas 10 eu até dividi com a minha mãe eu deixei 5 com ela eu fiquei com 5 mas vai ajudar bastante também na hora de organizar as coisas no meu AP e lá no site Privalha eu também comprei essas caixas aqui ó elas são muito fofinhas essa aqui eu até coloquei remédio dentro ela tem esse pegador aqui e as quinas delas são de metal e eu achei muito legal essa estampa e é uma caixa bem resistente sabe um material bom mesmo e eu dei se eu não me engano 56 e vieram 3 caixinhas dessa gente eu comprei uma touca da Rica não aguentei né o negócio é kids e a pessoa vai e compra é uma touca 3D olha que gracinha ela é um porquinho ai eu achei muito fofo gente foi obrigada a comprar eu comprei uma de sapo pra minha irmãozinha e comprei essa de porquinho pra mim porque era rosa e eu achei muito linda partindo pra área da cozinha eu comprei essa forminha aqui de cupcake eu dei 29,90 nessa forma ela é antiaderente e eu dei 3,50 nessas forminhas de papel aqui bem ai não sei quem ela tá falando 45 unidades e ela é bem fofinha rosa de bolinha branca eu comprei essas duas frigideiras olha que legal esse kit gente eu achei o preço muito em conta porque eu comprei uma frigideira esses dias antiaderente pra minha avó e eu lembro que eu paguei acho que 49 reais e veio uma frigideira desenhadinha assim da tramontina com uma espátula e nessa daqui eu paguei 37 reais e veio a frigideira maior e eu achei a cor dela linda e veio essa menorzinha e uma espátula ainda eu uso muito frigideira antiaderente porque eu não coloco óleo na comida então eu vou usar muito essa frigideira aqui eu comprei esse jogo americano fricote eu comprei dois iguais eu achei muito lindo e só que esse eu não lembro o preço porque se eu não me engano foi numa promoção mas eu sei que foi bem barato não foi caro não mas eu não tô lembrando o preço não sei se era 10 reais 5 ai não lembro gente sério mesmo ai gente digamos que eu dei uma pequena pirada na revista da Avon você sabe né a pessoa tá fazendo um apartamento novo daí começa a olhar um monte de vasilhinha legal aí empolga porque na revista parece que as coisas são mais emocionantes eu comprei esse joguinho aqui de vasilhas de vidro que tem essa tampinha de plástico eu vou mostrar pra vocês já vieram 5 vasilhas essa é a maior e a menorzinha essa daqui ela vem com alto relevo de uva não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo e eu até que gostei bastante sabe dela e custou 29,90 esse kit na revista também eu comprei essa tábua aqui achei mega linda essa tábua e essa tábua custou ai não lembro o preço direito foi na faixa de uns 15 reais e eu comprei esses potinhos de plástico pra colocar condimentos tipo sal farinha açúcar ó eu comprei esses todos aqui ele vem escrito assim ó vou mostrar aqui pra vocês igual de feijão vem escrito feijão e vem um monte de galinha bonitinha nem tirei do plástico ainda e eu dei 7,90 em cada potinho desse comprei essa forma de silicone de fazer bolo que é uma rosa e foi na faixa de uns 15 reais também não lembro direito o preço comprei essa forminha aqui de fazer picolé gente eu sou muito criança feliz olha só é do Mickey enorme picolé né só que não não tô falando você olha as coisas na revista daí se empolga mas eu gostei sabe porque é de criança né gente é porque eu sou já viu né coisa do Mickey e por falar em Mickey eu comprei também esse copo do Mickey que foi na faixa de uns 12,90 comprei esse potinho de pipoca do Mickey que eu não lembro o preço foi uns 12 reais também e comprei esse organizador aqui que foi uns 20 reais por aí uns 22 eu achei sei lá que ele era maior ele não é muito grande não ele é pequenininho mas vai me servir já tem até um monte de coisinha que eu guardei aqui dentro pra mostrar pra vocês que eu comprei esse abridor de garrafa ele abre tanto o long neck quanto a outra garrafa ele é um imã e é do Flamengo tem um tempo já que eu comprei esse que tá guardado comprei um batedor de ovos mega coloridinho assim que eu gosto de coisa colorida comprei esses biquinhos de fazer enfeitar os cupcakes e tal esses daqui gente foram bem baratinhos foi coisa tipo de 5,90 então é mais ou menos nessa faixa de preço aí aqui tem um descascador de batatas que eu nem sei se eu vou usar isso tem esse aqui eu já usei que é um abridor de vinho esse aqui eu peguei R$23,90 e tem também gente eu comprei isso aqui mas eu juro que eu não sei se eu vou usar porque depois eu tava pensando eu achei meio cafoninha não sei digam aí se vocês acham que é cafona eu dei R$1,99 em cada eu comprei um rosa e comprei um azul é tipo pra pra tampar o vinho sabe depois que você se você não beber a garrafa toda e não conseguir às vezes você acaba destruindo a rolo na hora de abrir e aí sei lá eu vi lá pendurado na loja e acabei comprando e agora nem sei se eu vou usar mas tá aí é eu comprei pra minha irmã vinha Sara até quando ela for comendo em casa como ela só tem 3 aninhos ela ainda usa coisas de plástico né aí eu comprei esse copinho aqui da Minnie comprei um uma vasilinha que pude comer sucrilhos assim da Minnie Mouse também e comprei o joguinho de garfo e colher da Minnie pra ela e pra encerrar o vídeo finalmente porque eu já falei aqui durante bons minutos eu nem sei o quanto tempo que vai ficar esse vídeo eu comprei uma tampinha de micro-ondas que é aquela pra você não deixar o prato ficar espirrando as coisas do prato no micro-ondas pra não sujar eu dei acho que foi 5 reais nessa tampinha comprei uma forminha que solta o fundo pra fazer umas tortinhas eu tenho uma receita deliciosa pra gravar pra vocês super fácil e eu comprei essa que solta o fundo porque a tortinha fica muito mais bonita nessa que solta o fundo essa aqui e não foi nem 20 reais eu não lembro direito o preço acho que foi 18 alguma coisa assim e comprei vasilhas plásticas mas não tem muita graça foi tipo 5,90 cada tá até fechado vem 3 potinhos aqui dentro vem um maiorzinho e dois menores e esse aqui que é maior que vem 2 vasilhas maiores e vem um monte de pequenininhos aqui dentro foi tudo nessa faixa esse daqui esse aqui acho que foi 5,90 6,90 por aí e esse daqui que eu não lembro direito mas foi tipo uns 18 reais 19 por aí bom gente então é isso se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreve aqui e eu espero vocês nos próximos vídeos um beijão tchau tchau